Fala aí, Gilbão, tudo bem? A pedidos, subir um pouquinho mais, fazer uma imagem um pouco diferente. Sexta-feira, tá caindo o dia em Camburim, então vamos lá, vamos mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, Gilbão? Um ótimo fim de tarde, põe aquele rocão lá, vamos terminar com essas imagens aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.